Fala aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Tiago e hoje eu trouxe aqui uma questãozinha de função afim. Gráfico da função afim. Tu sabe resolver função afim? Sabe analisar o gráfico da função afim? Não? Então tá na hora de aprender. Vem cá aprender comigo. Vamos lá. Na figura abaixo temos o gráfico da função afim y igual a f de x. x, né? E aí ele quer saber qual é o valor da ordenada k. Na verdade, gente, eu primeiro tenho que saber qual é a lei de função. Que função é essa? Se eu souber a função, aí naturalmente eu sei aqui o x, que é 7, ligando com o y, que é k aqui. Então vem cá, gente. Primeira dica. Toda a função afim, né? Ela tem esse formato aqui, ax mais b. Onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Gente, esse bzinho aqui é sempre o ponto de encontro da reta com a coordenada y. Então esse carinha aqui que eu tô marcando, ele já é o b. Perfeito? Esse cara aqui é o b. Então por enquanto a minha função tem esse formato aqui, ó. y igual a ax mais 2. Tranquilo? Agora eu vou descobrir esse azinho aqui, ó. Bom, essa questão foi bonzinha com a gente, ó. Ele, a reta, ela intercepta o eixo x no zero da função. O zero da função tem fórmula. E a formulazinha é menos b sobre a. Esse cara aqui é o zero da função. Se essa reta, por exemplo, ela não tivesse chegado até esse 3 negativo aqui, né, eu teria que usar uma outra fórmula pra descobrir o a. Mas aqui foi tranquilo. Então eu vou dizer que menos b sobre a, que é o zero da função, ele é igual a menos 3. Tranquilão? Perfeito? Aí eu boto o 1zinho aqui, ó, e multiplico cruzado, né? Ó, o b eu tenho, né, o b é 2. Então vai ficar assim, ó, menos 2, né, sobre a é igual a menos 3 sobre 1. Tranquilo? Perfeito? Perfeito? Explicando aqui cruzado, nós temos que é menos 3a é igual a menos 2. Ambos os lados são negativos, né, multiplicando tudo por menos 1, eles viram positivo. Então temos que a é igual a 2 sobre 3. Então tá aqui, ó, o a é igual a 2 sobre 3. Então a minha função, né, a função que deu origem a esse gráfico lindo aqui, ela é a seguinte, ela é y igual a 2x sobre 3 mais 2. Essa é a minha função. E agora, ó, eu vou descobrir esse casinho aqui, que é o y, né? Né, ó, ele liga o 7 do x com esse cara aqui. Então basta, no lugar de x aqui da minha função, trocar por 7, e aí naturalmente eu acho o y. Perfeito? Acompanha aqui comigo, ó. ó, y, que é o k que eu quero descobrir, ele é 2 vezes o 7 sobre 3 mais 2. Ó, 2 vezes 7 vai dar 14, né, sobre 3 mais 2. Beleza? Somando isso aqui eu consigo descobrir. Macetão, vamos pro macete, ó. Multiplica esse com esse. 3 vezes 2 vai dar 6 e soma aqui, né, ó. 14 mais 6 é 20 sobre 3. Perfeito? Aí você vem nas alternativas e tu não acha nada, né? Mas, ó, desconfiamos dessa e dessa. 20 sobre 3, se eu quiser transformar num número misto, eu divido. 20 por 3. Ó, 20 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3 dá 18 e sobram 2. Então nós temos 6 inteiros e 2 pedaços de 3. Então, alternativa aqui, letra C de casa. Tranquilão? Perfeito? Gostou da aula? Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar pra ajudar esse canal aí a crescer, levar aulas pra mais gente aí. Valeu, gente? Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.